E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nessa vídeo-aula vamos fazer aqui as aulas 5 e 6 do caderno Aprender Sempre, volume 2, hein? O significado de razão entre duas grandezas. Objetivos das aulas, identificar frações com representações do quociente. Compreender o significado de razão entre duas grandezas. Identificar a fração como representação da razão entre duas grandezas em diferentes contextos. Vejamos. 1 dividindo 6.039 por 3 tem-se como quociente, ou seja, o quociente é o resultado de uma divisão. Então, nós temos aqui 6.039 dividido por 3. Bom, recordando aí, esse cara aqui é o divisor. Esse cara aqui é o dividendo. Dividendo é quem está sendo dividido. Bom, aí quando você começa a resolver a conta, você vai ter o quociente, tá? Então, vamos descobrir quem é o quociente aqui dessa conta. Bom, 6 dá para dividir por 3, mas o 60 também dá. Então, eu vou preferir colocar o 60 logo de cara, porque já fica mais bacana aqui, ó. 60 por 3 dá 20. Não sobra nada. Baixou o 3. Posso baixar o 39 já, ó. 39 por 3 vai dar 33. Eu poderia colocar aqui já. Mas vamos de, 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 por etapas, vai. É, 33, não, daria 13, né? Ó, 3 por 1. 3 por 3 dá 1. Sobra nada, abaixou o 9. 9 por 3 dá 3. Pronto. Sobrou nada. Então, aqui o resultado aqui, isso daqui é o resto. Nesse caso aqui o resto é 0, porque essa divisão é exata, né? E aqui nós temos o famoso que a gente queria, que é quem? O quociente. O quociente é o resultado da divisão. Então, quem é o quociente aí? 200 e... Ah, é, 200, ó. 2013. A divisãozinha. Começou devagarinho, né? A divisãozinha aí, de boas. Numa residência onde moram 5 pessoas, o proprietário verificou que em 30 dias houve um consumo de 315 kWh. 30 dias, 315. O consumo médio, diário, de energia elétrica em kWh é... Então, muito simples. Você vai pegar o consumo mensal e dividir pela quantidade de dias do mês. Então, você vai pegar aqui, ó. 31 por 30. Vai dar quantas vezes? Uma vez. Uma vezes 30. 30 para 31, resta 1. Baixou 15. 15 dá para dividir por 30? Quantas vezes? Nenhuma vez. Então, eu coloco aqui 0. 0 vezes 30. 0. Menos 15 menos 0. Vai dar 15. 15 dá para dividir por 30? Não dá. Então, 0 virula. Portanto, 150 por 30 vai dar 5 vezes. E aí, não sobra nada. Então, cuidado aí nas divisões, hein? Alternativa D. Escreva nos itens abaixo a relação entre as grandezas. 12 metros por segundo. Relação entre as grandezas. Então, relação entre as grandezas é metro por segundo. Então, aqui na letra A, 12 metros por segundo. Significa que a cada segundo ele anda 12 metros. Não entendi. A letra B, que é metros por segundo. A letra B. Um metro cúbico por minuto. Escreva nos itens abaixo. Escreva nos itens abaixo a relação entre as grandezas. Um metro cúbico por minuto. Então, nós temos aqui metro cúbico por minuto. Letra C. 2 mil litros por hora. Então, nós temos aqui 2 mil litros por hora. Letra D. 38 habitantes por quilômetro quadrado. Então, nós temos 38 habitantes por quilômetro quadrado. Está aí as relações. Bom, é isso aí. Escreva a relação entre as grandezas na forma de razão irredutível. Então, na letra A, nós temos 60 metros em 5 segundos. A fração irredutível vai ficar... Divide por 5 vai dar 12 metros por segundo. Na letra B. 7 mil metros em 20 minutos. Então, 7 mil em 20 minutos. Então, aqui é segundos. Então, nós temos aqui, corta, corta. 350. 350. Aqui é metro, né? Metro por minuto. Metro por minuto. Tinha colocado ali segundo aqui, nada a ver. Que é metro por minuto. Na letra C, nós temos ali 2 mil litros em 4 horas. 2 mil litros em 4 horas. Então, aqui nós temos litros por hora. Isso aí vai dar... 2 mil dividido por 4 vai dar 500 litros por hora. E na letra D, nós temos o quê? 1.064 habitantes por 7 quilômetros quadrados. 1.064 por 7. Então, aqui é habitantes por quilômetro quadrado. Quanto que vai dar isso aqui? Bom, 10 dividido por 7. Vamos ver se dá para fazer de cabeça só. 10 por 7 vai dar 1. Sobra 3. Baixou 6. 36 por 7 vai dar 5. 5 vezes 7 sobra 1. Baixou. Então, vai dar... Vai dar 1. 35. 5 vezes 7, 35. Sobra... E depois 2, né? 152 habitantes por quilômetro quadrado. Ficou ali meio escondido, mas é isso aí. Vamos ver de novo aqui. Confira essa conta aqui. 10 por 7 vai dar 1. Sobra 3. Baixou 6. 36 por 7 vai dar 5. Sobra 1. Baixou 4. 14 por 7 dá 2. 152 quilômetros. É habitantes por quilômetro quadrado. Um automóvel partiu da cidade de Santos. Às 10 horas, chegou à cidade de Cajamar, às 12 horas. Esse automóvel percorreu 140 quilômetros. Qual foi a velocidade média do automóvel? Para calcular a velocidade média, utilize a razão. Distância percorrida pelo tempo gasto. Então, qual foi o tempo? Então, o tempo foi de... 12, né? A hora que ele chegou, menos a hora que ele saiu. Então, nós temos aqui 2 horas. A distância. Distância é igual a 140 quilômetros. E aí, a velocidade média vai ser igual a 140 quilômetros dividido por 2 horas. Então, nós temos aqui, como unidade, o quilômetro por horas. E aí vai dar exatamente 70 quilômetros por hora. A cidade de Guarulhos, localizada na região metropolitana de São Paulo, possui uma população estimada para o ano de 2019 de 1.392.121 habitantes em uma área territorial de 318.675 quilômetros quadrados. Qual é a densidade demográfica desse município? Então, densidade é o número de habitantes por área. Então, vamos colocar aqui D, dividido por 1.392.121, dividido por 318,675. Isso aqui é quilômetros quadrados, isso aqui é quilômetros quadrados, isso aqui é habitantes. Vou fazer na calculadora esse cálculo aí, tá? Se a veste não, 1.392.121, dividido por 318,675. Deu aí, nossa, tá certo isso, mano? Deu 4, eita, 4 milhões, tá errado isso aqui, 4 milhões, 4.368,40 alguma coisa, 47 habitantes por quilômetro quadrado. É muita gente, velho. 4.368. Nossa, muita gente. Essa é a densidade demográfica de Guarulhos, hein? Na grande São Paulo. Mais uma aqui, ó, da AP 2019. O comprimento de uma circunferência depende da medida do seu diâmetro. Assim, para comprar o anel ajustado ao seu dedo, basta dizer ao logístico o diâmetro interno do anel que precisa, em milímetros. Exemplos. Existe uma razão constante de proporcionalidade entre o comprimento de qualquer circunferência e o seu diâmetro. Essa razão é aproximadamente igual ao número. Poxa, não precisa nem fazer cálculo, né? É só você conhecer o π para saber que é 3,14, uma aproximação do π. E dentre os números que estão aqui, o 3,1 é o mais próximo, né? Mas podemos fazer aqui na prática essa razão aqui, ó. Então, vamos pegar o diâmetro. Aqui é 52,7 milímetros é o comprimento, né? Então, vamos pegar 52,7, dividir pelo diâmetro aí para ver o que acontece. E essa aqui também. Vamos pegar isso aqui, ó. Provavelmente tem que dar o mesmo valor, tá? 68,2 dividido por 22. Vamos ver quanto que dá. Vou fazer a calculadora aqui, né? Para não perder muito tempo. 22,07 dividido por 17. 3,1. 68,2 dividido por 22. 3,1. Então, é isso, né? Mas não precisava nem fazer a conta aí. Vamos ficar por aqui mesmo, né? Próximo vídeo aí a gente continua. Tamo junto, é nóis. Falou! E aí, amigo, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixe seu like. Também segue o professor lá no arroba pro cablan, tá certo? Ajuda o pro. É nóis. Tamo junto. Até a próxima.